Se você tivesse que eleger um jogo, um único jogo, uma única escolha como o seu melhor jogo da geração passada, da geração anterior, da geração PS4, Xbox One e Wii U, né, Wii U barra Switch, que chegou no meio aí na geração cruzada, fazendo meio que uma linha do tempo dele, mas ainda consideramos, né, o Switch agora fazendo uma linha do tempo dele, mais o Wii U, porque temos um certo jogo aí chamado Breath of the Wild, que é considerado por muitos como um dos melhores ou o melhor da geração passada, então acho que vale ele ser citado aqui, precisa ser citado aqui, então eu vou elencar alguns jogos que eu considero, né, minha sempre modesta opinião é algo opinativo, Eu já fiz vídeos parecidos aqui no canal, mas há pedidos, né, muitas pessoas vinham pedindo isso pra mim no Twitter, nas redes sociais, aqui no canal também, comentários, né, pra eu fazer um vídeo considerando o meu melhor um jogo, se fosse pra eleger um, pra falar, pra nomear um jogo como o melhor da geração passada, vai! Fala Mica! 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 De ofertas Em que você recebe e visualiza links Quem quiser saber, quem quiser entrar Está com mais de 800 pessoas Muito obrigado, recentemente Muitas pessoas aí ingressaram no grupo Ele está com mais de 800 Pessoas presentes nesse canal Do Telegram, link na descrição Desse vídeo O outro recado é sobre o meu curso O Viver de Games, que é um curso sobre Jornalismo de Games, barra produção Criação de conteúdo profissional de games Para quem quiser saber principalmente Sobre escrita, criação de roteiros Dicção também, exercícios De dicção, dicas de roteirização Equipamentos para vídeo, etc Trabalhar com games propriamente dito Viver de games em todos os mercados Que envolvem videogames, não somente Trabalhar numa redação, escrever sobre games Mas com grande foco Em escrita, quem quiser saber Mais detalhes, ainda está com valor promocional Como eu falei para vocês Em 2022 deve haver um reajuste Tá legal nos valores, então últimas turmas Fechando agora 2021 Quem quiser saber mais detalhes Também link na descrição desse vídeo E é claro, quem quiser me seguir nas redes sociais Twitter e Instagram Está sendo projetado aqui na tela Pode ficar à vontade para me seguir lá Posto bastante coisa Conteúdo, coisas que eu publico aqui no canal Comunicados De repente um vídeo que vai ser adiado O que eu estou jogando Enfim, sinta-se à vontade E nesse vídeo Esse vai ser um vídeo Muitas pessoas, como eu já comentei no começo Me pediram isso No Twitter, principalmente Em comentários aqui no canal Para eu eleger Um grande campeão Da geração PlayStation 4 Xbox One Agora que a gente está no final de 2021 Começando a se estabelecer Na nova geração Começando ainda Essa nova geração a se estabelecer Temos que nos lembrar De que ela começou numa pandemia Estamos também numa crise de semicondutores Como vocês sabem A fabricação de equipamentos De componentes Que fazem os consoles Serem montados Que compõem Os circuitos dos consoles Está havendo no momento Uma crise no mercado de semicondutores Por isso que a gente ainda tem Uma baixa disponibilidade De PlayStation Uma escassez de estoque Os estoques estão secos De PlayStation 5 Ou de Xbox Series X Mais ainda de Xbox Series X Na verdade Está aí não é só no Brasil não Está aí no mundo Viu galera Muita gente Querendo um Xbox Series X Querendo adquirir A gente sabe do custo-benefício Que esse console tem Com o Game Pass A gente sabe também Do valor do PlayStation Que tem um outro modelo de negócios Já falei muito sobre isso aqui no canal Não me estendendo muito Mas os dois valem a pena Por motivos diferentes Como eu sempre costumo dizer aqui no canal Super recomendo o Series X Super recomendo o PlayStation 5 E super recomendo o Switch também Só PC que eu não jogo Para quem joga maravilha Seja feliz com a plataforma Mas para mim PC é trabalho É estação de trabalho Eu gosto de desligar minha cabeça Desligar meu notebook Fechar a tampa dele Ou o desktop Sentar na poltrona Ligar a televisão E ter a experiência de console Não adianta nada Substituir para mim essa experiência Não quero passar por Windows Por um sistema operacional Para jogar videogame Quero ligar e ter uma interface Dedicada para jogo Para videogame Não quero ter que instalar Driver e etc Essa é a minha filosofia Apenas Só uma breve descrição Aqui Então Com tudo isso em mente A gente sabe que muitas pessoas Estão jogando coisas Da geração passada Porque a biblioteca Está montada Quem hoje comprar Um Playstation 4 Um Xbox One Vale a pena? Eu digo Claro que vale Você vai gastar muito menos Mas muito menos Você vai encontrar Esses produtos disponíveis E você vai poder jogar Uma imensidão De coisas A gente tem Pensar que esse catálogo Essa biblioteca Está montada Está pronta Então Eu acho que Vale muito a pena Para quem me pergunta Vale a pena comprar um Playstation 4 Nossa se vale A gente não fica com essa ansiedade Esperando o que vai sair O que vai sair Porque a gente está assim agora Com Playstation 5 E com Series X O que vai sair? O que vai sair? Ah essa geração nova está fraca Ah não está saindo muito jogo Ah não sei quem Como eu falei para vocês A gente está numa crise de semicondutores A gente está no meio de uma pandemia E é claro que muita coisa foi adiada Foi empurrada Eu acho que a gente vai ter o 2022 potente Com P maiúsculo Mas enquanto não chega aí Digamos essa fase mais maturada Da nova geração A gente tem que Curtir as obras-primas Que a geração passada trouxe Então eu vou citar algumas aqui E eleger a minha favorita Acho que se eu tivesse que eleger Ou um jogo A grande obra-prima Para mim Se eu tivesse que eleger Um grande favorito A minha grande escolha Da geração Playstation 4 Xbox One E Wii U Então Alguns jogos vão passando Pelas nossas cabeças Pelo menos Pela minha cabeça The Last of Us 2 Eu acho que The Last of Us 2 Ele estabeleceu um Um arco narrativo Ou um estilo de narrativa Né? Esse estilo cinemático Essa marca registrada Da Nori Dog Muito maduro Né? Um jogo que foca aí No ciclo de violência Como a própria Nori Dog fala O primeiro foi mais focado Num ciclo de amor Né? Nessa relação que se cria Entre o Joel e a Ellie Né? Uma relação de pai e filha Por ele ter tido um trauma No início de tudo Da história No início de uma pandemia Né? Claro que uma pandemia De proporções apocalípticas Né? No The Last of Us Enfim Eu acredito que o The Last of Us Ele estabeleceu Né? Um arco narrativo Diferenciado E o 2 Ele foi Para um ponto Muito mais profundo Né? Dessa equação O estômago É preciso ter bastante estômago Né? Para jogar o The Last of Us 2 Tanto que Ele dividiu Muitas opiniões Né? Teve muita gente Que não gostou Das decisões Que a Naughty Dog tomou Que o Neil Druckmann Né? O diretor tomou Com relação a história Tudo que acontece ali na história Não vou falar aqui nada Para não dar spoiler Mas quem jogou sabe Do que eu estou falando E a gente sabe que isso Foi desaprovado Por muita gente Né? Até mesmo por fãs Da franquia Então E está tudo bem Né? Isso não aconteceu somente Por pessoas que gostam De outras plataformas Por haters Não Acho que Muitas pessoas Desaprovaram Mas as que gostaram As que piraram Piraram mesmo Né? Assim Absolutamente E eu estou definitivamente Nesse grupo De pessoas Que Admiraram A coragem Né? Da Naughty Dog Em tomar decisões Tão ousadas Com relação a história Do The Last of Us 2 Então Ele sim Poderia ser facilmente Citado Entre os melhores Para mim Na minha opinião Da geração passada Em termos de Arco narrativo Não necessariamente Gameplay Né? O gameplay Do The Last of Us Tanto do 1 Quanto do 2 É um gameplay Redondo Bonito Robusto Né? Mas ele é um gameplay Que não necessariamente Revoluciona Ou inova Nas coisas Eu acho que a narrativa E o desenvolvimento Dos personagens É realmente São realmente Os pontos fortes Do The Last of Us Né? Essa pegada Cinemática dele Com muita profundidade De narrativa E de personagens É o ponto forte Do jogo Na minha opinião Claro que gameplay Como eu falei É robusto É muito gostoso De jogar Mas não É a grande revolução Né? O grande impacto Que a franquia The Last of Us Traz Pelo menos Para mim Aí nós temos O God of War Né? De 2018 Que competiu Com Red Dead Redemption 2 E... God of War Ele trouxe esse impacto Porque ele mudou Os paradigmas Da franquia Né? Colocou uma câmera Mais próxima Mudou a perspectiva Né? Que a gente tinha Sobre a franquia De modo geral Né? Evoluiu Foi para um outro caminho Né? Mantendo sim Parte da essência Dos antigos Mas tendo a necessidade De se reinventar Né? Eu acho que God of War Na minha opinião É uma síntese Do que é saber Se reinventar Né? God of War Precisou se reinventar E o que que acontece Com toda a reinvenção? Gera críticas também Né? Não dá pra... Gente Não dá pra agradar Gregos e troianos Né? Fato Não é todo mundo Que curtiu Ah, não gostei dessas mudanças Prefiro o estilo antigo Tá bom Acontece Né? Tudo bem Eu gosto muito É uma das minhas franquias favoritas Vocês sabem Sempre falo isso aqui no canal Até gostei mais De estudar história Por causa de God of War Eu lembro na época Do cursinho Pré-vestibular em 2005 2005 isso Caramba Como passa Quando eu fiz no Objetivo E entrei depois na faculdade de jornalismo Né? Mas eu lembro que na época Tava com God of War Saindo Né? O God of War 2 Tinha sido lançado Nossa Que loucura Que loucura Que foi aquilo E eu lembro que Mexeu muito com a minha percepção Sobre a história Né? História geral História grega História de mitologias Né? E... Enfim Eu sou pirado em God of War E acho que o de 2018 Ele reinventou a franquia Né? Reinventou Kratos Humanizou o Kratos Uma máquina de matar Uma máquina de matar Né? Uma máquina mortífera E foi humanizado Tem o Atreus Né? Tem todo um arco narrativo ali Na Escandinávia Né? Na mitologia nórdica Né? Enfim Então ele também poderia facilmente Para muitas pessoas Para mim inclusive Ser pensado como um dos possíveis Melhores jogos Da geração passada Na minha É sempre opinião Né gente? Mas como eu já cantei a bola aqui Sem me estender muito Eu já falei Bastante sobre God of War Aqui no canal Nas minhas redes sociais É... Eu acho que os momentos Que esse jogo traz São momentos muito marcantes Né? Daqueles jogos Cujas cenas Ou algumas cenas Ficam passando Pelas nossas cabeças Né pessoal? Ficam passando Por nossas memórias Quantos... Quantos chefes marcantes As Valkírias Né? Quantos momentos marcantes Os encontros Que o Kratos tem Com alguns dos personagens Como esses momentos São marcantes Toda a jornada Do Tyr Né? O gigante O Tyr Que a gente sabe Que vai estar presente No God of War Ragnarok Ele é mencionado Diversas vezes No God of War De 2018 A gente Meio que refaz Uma trajetória Do Tyr Né? Então... Esse God of War Remonta a muitas coisas Ele mexe com a mitologia Colocando a própria mitologia Do Kratos Né? Ele não segue A risca As mitologias existentes Assim como foi com a mitologia grega Ele segue A jornada do Kratos O Kratos Tá no meio Disso tudo Né? E ele vai embaralhar Isso tudo Então Eu acho que essa mudança De perspectiva Com essa câmera mais próxima Foi sim Muito bem-vinda Tirou algumas coisas Dos jogos antigos? Tirou Tirou um pouco Daquela pegada Mais hack and slash Clássica Né? Com a câmera mais Aérea Um pouco Tirou É inevitável Reinvenção É isso aí gente É mudar E mudar Nem sempre agrada É isso Não dá pra agradar Todo mundo mesmo Infelizmente é isso Felizmente né Na verdade né Porque senão Não ia ter graça Se todo mundo gostasse Das mesmas coisas Ou desgostasse Felizmente Temos opiniões diferentes Pra que Possamos ser melhores Pra que a humanidade Possa caminhar Então Tá aí o God of War Que eu acho que poderia ser Um potencial elegível A o melhor Ou um dos melhores Da geração passada E aí é claro The Witcher 3 Né gente The Witcher 3 Considerado Por muitas pessoas Como o grande título Da geração PS4 Xbox One Né? Depois Inclusive recebeu Versão pra Switch Inclusive uma versão Elogiada Aliás Né? Um porte Muito bem feito Pro Switch Né? Um jogo pesado Um mundo aberto Com densidade Com muitas quests Personagens interagindo Muita coisa acontecendo É A gente sabe da complexidade Né? Que o Witcher 3 Tem Um RPG ocidental Que segue a risca Ali a cartilha Do RPG ocidental Né? Então é um jogo Que tem a sua complexidade A curva de aprendizado Dele Não é tão É Principalmente quando você Entra na alquimia Né? Na criação de itens No crafting É uma coisa que você demora Pra pegar tudo Ali do jogo Né? Então Impressionante que um jogo Como esse Com esse nível de história Nível de profundidade Densidade Tenha chegado também Ao Switch Muito legal E acho que é um jogo Que também dispensa comentários Né? Um grande acerto Aí O jogo que projetou A CD Projekt Red Ao mundo Né? Não correspondeu Essa fama Que ela ganhou Não foi correspondida Com o Cyberpunk 2077 Infelizmente Por conta dos problemas E bugs do jogo Porque o jogo em si Tirando todos os problemas Técnicos que ele tem Na minha opinião É um baita jogo Né? O Cyberpunk Já falei sobre isso Aqui no canal também Mas os problemas técnicos Minaram O jogo Comprometeram A A explosão Que poderia ter sido Cyberpunk 2077 Né? Mas sobre o The Witcher 3 Eu acho que as quests Secundárias Né? Principalmente As side quests Do jogo Foram muito marcantes Né? A gente sabe que o The Witcher 3 Criou Um novo paradigma Para missões secundárias Muitas pessoas Elogiaram isso no jogo Colocaram isso É Como o grande carimbo O grande cartão postal Do The Witcher 3 E essa é também A minha opinião São as missões secundárias Né? As vezes elas são Até mais legais Do que a missão principal Que você tem que seguir ali As histórias Das missões secundárias Os favores Que você faz Para as pessoas É algo incrível Né? É muito É impressionante Como eles criam Uma subtrama Que é Muito bem escrita Cujos diálogos São muito bem escritos Você encontra Você encontra Um item novo Você encontra Algo que você Vai aproveitar Depois Para você No seu trajeto Principal Você vai encontrar Algo que o Geralt Pode aproveitar E você vai ter Uma satisfação Muito grande Né? Nossa! Concluí essa sidequest E as vezes tem sidequest Que se conecta Com outra sidequest E que se conecta Com outra sidequest E você vai navegando Por isso De uma forma incrível De uma forma imersiva Né? É um jogo Extremamente imersivo Com toda a estética Que ele tem Com toda a complexidade E personalização Que ele tem Então The Witcher 3 Também potencialmente Um dos melhores Elegíveis Como um dos melhores Ou quiçá Para algumas pessoas O melhor jogo Da geração Passada E é claro O bafão do selvagem Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild Que acho que Eu costumo dizer Né? Que eu até fiz análise Dele aqui no canal Depois inclusive Porque ele demorou Para clicar comigo Quando eu joguei A primeira vez Lá em 2017 Né? Que ele foi lançado Junto com o Switch 3 de março De 2017 Puxando aqui Do meu HD Do meu cérebro Ele Eu costumo chamar ele De simulador De descobertas Né? É um jogo Sobre descobrir Sobre você Explorar o mundo De maneira totalmente Não linear Não precisando Seguir uma ordem Para ir até Os objetivos Você pode Inclusive Ir até o último Chefe Até o Ganon Se você quiser Desde o começo Claro que você vai Se ferrar Muito Né? Você vai precisar De equipamento E de experiência Para isso Mas Tudo é muito Opcional E ao mesmo tempo Obrigatório No Breath of the Wild Então essa sensação Muita gente fala Né? Então Muita calma Nessa hora Né gente? Pessoas até brincam Aí Ah Agora ele inventou O mundo aberto Não Ninguém disse Que ele inventou O mundo aberto Ou quem tá dizendo Eu discordo Tá? Ele não inventou O mundo aberto Mas eu acho que ele Reinventou Re Reinventou Né? Alguns conceitos Que estavam velhos Né? Em mundo aberto Em mundos abertos Que estavam pasteurizados Pasteurizadinho Enlatadinho Né? Pui Abre um latado Lá Comida artificial Pui Bota No prato Vamos comer comida artificial E é isso aí Tá tudo bem Tá tudo bom Vamos que vamos Eu acho que o Zelda Breath of the Wild Trouxe uma comida Bem temperada Natural Da terra Né? E trouxe esse sentimento De Pureza Né? Pra gente Um jogo puro Então ele reinventa Algumas coisas De mundo aberto Essa sensação de descoberta De não ter nada Dado de mão beijada Pra gente ali no mapa Ele pega muito de souls Inclusive Né? Na minha opinião O Breath of the Wild Tem muito de souls Nesse sentido Né? De você meio que Se vir aí Né? Ele tem um se vir aí O Breath of the Wild Né? Então Ele não inventou Mundo aberto Tá? Discordo de quem diga isso Também Muita calma nessa hora Mas eu acho que ele reinventou Algumas coisas muito importantes Que redefiniram E que criaram Novos paradigmas Muito importante isso Muito legal Que isso exista A gente tem que Gente Não sei porque as pessoas Tem mania de querer Colocar uma coisa Na frente da outra Ah mas isso só é possível Por causa do Breath of the Wild Ah mas o Breath of the Wild Só existe Porque teve jogo XYZ Antes dele Tudo bem Os jogos Criam paradigmas A gente não precisa Ficar colocando Um a sombra Do outro Tudo bem Se você também Acha que ele inventou O mundo aberto Tá bom O importante é jogar E curtir Sabe? Não precisa ficar discutindo E brigando Por causa de tudo Né? Pelo amor de Deus Vamos Que maravilhoso É ter um jogo Como Breath of the Wild Vamos agradecer Por isso existir Vamos todo mundo Curtir isso aí Quem não curtir Também tá tudo bem É Mas eu acho Que ele é um jogo Muito importante Né? E nessa importância Nessa simulação De descoberta Como eu falei pra vocês Quando eu joguei Lá no lançamento Ele não clicou Comigo Né? Ele demorou Pra Eu até larguei Na verdade Não é que eu Desgostei do jogo Eu joguei E falei Pá legal Bacana Né? Tipo um jogo Diferente da Fórmula Zelda Né? Eu acho Que eu tava Um pouco Com essa expectativa Da Fórmula Zelda Que é do A lenda do herói A jornada do herói Melhor dizendo Tradicional Que é o Link Sempre começa Num vilarejo Ele tem que fazer Aquelas tarefas Triviais Pegar um capim Tirar o leite da vaca Não sei o que Não sei o que Ele tem uma coisa Meio fazendeiro O garoto do vilarejo De repente Um mal Inexplicável Súbito Surge Naquele mundo E ele é o escolhido Tem toda essa ideia Do predestinado Que a gente vê em Matrix Toda essa coisa Aristotélica Está presente Na franquia Zelda Está presente no Link Assim como esteve presente No Neo Do Matrix Em tantos outros contos Em tantos outros contos Pessoal Da jornada do herói Do escolhido Do predestinado Então Eu estava esperando Eu estava com essa expectativa De jogar Um Zelda Os moldes Mais tradicionais Num mundo aberto Mas eu não estava esperando Que ele fosse tão diferente Em relação Aos anteriores E ele foi E ele é Por isso que o Breath of the Wild 2 É tão aguardado Por muitas pessoas Quando eu voltei a jogar Um ano e pouco depois Eu voltei a jogar Com essa perspectiva diferente Beleza Agora eu já sei Como é Eu já sei que tipo De expectativa eu vou ter Com relação ao Breath of the Wild Fui rejogar Tenho mais de 150 horas De jogo Fiquei absolutamente viciado Queria explorar Todos os cantos Esse senso de descoberta Que o jogo traz Que o jogo me trouxe Depois foi incrível Eu não conseguia descrever Então eu tive que gravar Inclusive um vídeo E postei aqui no canal Então ele figura facilmente Entre os melhores jogos Da geração passada A gente tem que lembrar Que ele foi lançado Pro Wii U Também claro Pro Switch Obviamente Mas acho que ele está Inserido aí Na geração passada E agora o 2 Que deve sair previsto Pra 2022 Acho que aí sim A gente poderia considerar O Breath of the Wild 2 Como um jogo Da nova geração Agora pra competir Lá na frente Quem sabe Como os melhores Da nova geração Mas vamos ver Vamos ver que impacto Ele vai ter Eu acho que o 1 Figura tranquilamente Entre os melhores Quem sabe Poderia ser O melhor Pra muitas pessoas E tudo bem Ele pode ser Considerado um jogo O jogo da geração passada O Zelda Breath of the Wild 1 E vamos pra ele Ele que pra mim Ai má O spoiler já está aqui Na thumb Desse vídeo Né Gente Eu acho que Pensando e refletindo Bastante sobre tudo Que Que saiu Né Antes eu considerava Cheguei a considerar O The Witcher 3 O Bloodborne É um que talvez Possa figurar também Aqui Talvez Né Bloodborne Caramba É que é o jogo Mais de nicho Né Ali A fórmula From Software Ainda não estava Tão pulverizada Quanto ela está Hoje Né Olha o hype Que um jogo Como Elden Ring Está tendo Como a gente Imaginar que A From Software Ia alcançar Esse patamar De popularidade Nem ela Talvez esperasse isso Né Mas O Bloodborne E Sekiro Também Acho que a gente Colocar A importância Da From Software Nessa equação É muito legal Bloodborne Figura entre meus Jogos favoritos Da vida Né Mas o número 1 É Red Dead Redemption 2 Assim Mais que God of War Mais que The Witcher 3 Mais que The Last of Us 2 Eu acho que O God of War Mais que Breath of the Wild Eu acho que O Red Dead Redemption 2 Ele trouxe Ele é Tecnicamente Impecável Né A gente tem que Considerar A técnica Também Né Tudo que ele Colocou Toda a técnica Que ele colocou Em tudo que ele Faz E também Entregando Esse mundo Aberto Extremamente Orgânico Que ele entrega E cada vez Que você entra Num lugar Os personagens Têm uma reação Diferente O gráfico Gente O gráfico Desse jogo É impressionante Você coloca Agora Red Dead Redemption 2 Num Playstation 4 Base Ou num Xbox One Base Ele é lindo Ele é muito Mais bonito Do que Muito jogo Da geração De agora Playstation 5 Xbox Series XS É impressionante Eu costumo dizer Fiz um vídeo Recentemente Aqui no canal Sobre o legado De Red Dead Redemption 2 Né Pra quem de repente Não conferiu Vou deixar o card Aqui em cima Eu fiz um vídeo Falando sobre Os 3 anos Né 3 anos já De Red Dead Redemption 2 Completados em outubro E como esse legado Que ele carrega Ele é mais nova geração Do que muito jogo Da nova geração Então definitivamente Red Dead Redemption 2 E tudo que ele trouxe De importância Para Arcos narrativos Para gameplay Mundo aberto Para exploração orgânica Para atividades secundárias Que a gente realiza Nesse mundo Para Imersão dos personagens Né Desenvolvimento dos personagens Principalmente o Arthur Né O Arthur Morgan Acabou ganhando Um grande lugar Em nossos corações Eu acho que Todos nós Né pessoal Temos uma admiração Aí Um apreço Muito grande Pelo Arthur Que personagem Marcante Que personagem Bem construído Rockstar Em seus autos Né E o gameplay dele Eu sei que muita gente Acha Red Dead Redemption 2 Lento Acha que o gameplay É lento Que a história Se desenvolve De maneira De maneira Lenta Né Devagar E tudo bem Não é Como eu falei Não é todo mundo Que é obrigado Rockstar Não tem a obrigação De agradar todo mundo Os jogos Não tem a obrigação De agradar todo mundo Existem jogos Pra todos os tipos Pra todos os públicos Graças a Deus É assim Né Temos opiniões diferentes Mas Red Dead Redemption 2 Desculpa gente Ele é um supra-sumo técnico Né Ele é uma síntese Do que é imersão Pra mim Né Ele é uma síntese De tudo que funciona Num jogo Ele necessariamente Ou não necessariamente Ele é revolucionário Deixo essa pergunta Pra vocês Ele pode não necessariamente Ser um jogo revolucionário Ele faz coisas Que vemos Em outros jogos Mundo aberto Os personagens Interagindo no mundo aberto A caça aos animais É As atividades secundárias Que você faz Mesclando com A jornada principal A customização Que o jogo tem O arco narrativo Pesado Né E adulto Que ele tem Beleza Tudo isso A gente de certa forma Já viu em outros jogos Né pessoal Mas Eu acho que ele Colocou isso De maneira impecável Ele fez isso Tudo ele fez direitinho Gameplay fez direitinho História fez direitinho Personagens fez direitinho Ritmo Fez direitinho Né O tamanho do jogo E tem também O fator Red Dead Online Que eu nem tô colocando Aqui na equação Né Inclusive lançado Como um jogo a parte Né Fora do Red Dead Redemption 2 Você pode baixar E jogar Red Dead Online Então acho que é muita coisa Pra se considerar Acho que é uma soberba Técnica E por isso Eu elejo Já foi The Witcher 3 God of War Também fica aqui Nos meus tops The Legend of Us 2 E Breath of the Wild Mas acho que eu Depois de refletir Bastante Eu acho que Red Dead Redemption 2 É outro patamar Assim Então Respondendo a perguntas Muitas pessoas Estavam me perguntando Mika faz um vídeo Falando sobre o jogo O seu jogo Da geração passada Número 1 Se você tivesse que Considerar Que escolher Um Qual seria Qual seria o seu O meu é Indubitavelmente Red Dead Redemption 2 E o seu Escreve aqui nos comentários Muito obrigado A todos que acompanharam Fiquem de olho aqui no canal Porque em breve Vai ter sim Vídeo do GTA Trilogy Eu sei que eu estou Devendo esse vídeo Em breve Temos a TGA Chegando Vai acontecendo Dia 9 de dezembro A noite Começando 21 22 horas Horário de Brasília É 9 de dezembro Quinta-feira 9 de dezembro De 2021 Eu devo estar com o pessoal Do Voxel Tá galera Na tradução simultânea Nós vamos estar lá Comentando Fazendo a cobertura Eu vou ver direitinho Como é que vai funcionar Fiquem tranquilos Muitas pessoas pedindo Conteúdo aqui no meu canal Vai ter sim também Conteúdo da TGA Aqui no meu canal Vou comunicando vocês Como é que vai ser Tudo direitinho aí Beleza Mas Fiquem ligados Vai ter muita coisa Pra rolar ainda Inclusive fiz vídeo de apostas Já já coloquei Meus vídeos Minhas apostas Aliás Aqui né De quem pode ser O potencial campeão Os indicados Né Eu fiz um vídeo antes Com meus palpites Acertei A maioria 90% é dos palpites Né Dos indicados Então Pra quem de repente Não conferiu esse vídeo Vou deixar No cantinho também Aqui em cima E é isso aí A gente vai Se falando Beleza Muito obrigado A todos que acompanharam Pela audiência Pelo carinho Eu sou Bruno Micali Um grande abraço a todos E hype que lá vem história Tchau 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 Tchau